Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou gravar uma rotina de dois dias para vocês dos delíveres aqui em casa. Delíveres de doce e delíveres de empadão, da sexta-feira e do sábado. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, deixe o seu like aí que é muito importante, me sigam na rede vizinho, o link está aí na descrição e bora para mais um vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e bora para mais uma rotina aqui no meu delivery em casa. Já saindo o primeiro pedido, um empadão de um quilo pelo Icfome, um empadão de um quilo pelo iFood. Vamos começar a montagem dele colocando a massa para pré-assar na parte de baixo em torno de 10 minutos. Levo no forno a 200 graus e depois eu já vou retirar essa massa após 10 minutos. Vou rechear com 550 gramas de frango cremoso, já deixei a massa aberta para tampar, passar a gema e levar novamente para o forno. E aí Levo no forno a 200 graus de frango cremoso, já deixei a massa aberta para o forno a 200 graus de frango cremoso. Aqui eu aperto bem as laterais, venho retirando com a mão o excesso de massa ou com a colher. Se a massa estiver um pouquinho dura, por isso está na geladeira, é bom você utilizar a colher para não estragar o seu empadão, né? Não rasgar ele ali na hora de você retirar o cantinho da massa. Aperta bem com os dedos para ele não subir para cima e fura com o garfo, porque ele vai formar aquele calor dentro e pode abrir seu empadão nas laterais. Então eu fecho com o garfo e passo a gema e levo para o forno por mais 10 minutos. Galera, os dois primeiros pedidos são empadão de frango cremoso, já estão prontos. Um pelo iFood, outro pelo iFoom, agora eu vou embalar e partir entregar. Galera, acabei de chegar da entrega e mais um pedido, combo de empada, bolinho e refrigerante. Já vamos montar a empadinha, botar para assar e preparar o bolinho. Bora montar a empadinha. A empadinha é um dos produtos que eu não pré-asso. Coloco 90 gramas de massa na parte de baixo, vou abrindo com o dedo, apertando as laterais. Vocês podem ver que é bem fácil, eu gasto em média 1 minuto, 2 minutos para montar uma empada de 250 gramas. Aí eu vou rechear essa empada com em média 110 gramas de frango cremoso. Já deixo o frango cremoso no jeito até completar 210 gramas. Aí aperto, ela fica bem recheada, fica bem certa. Pesa no final 250 gramas certinho. Todos os produtos são pesados, eu faço sempre bem precificado e pesado. Para não ter erro na precificação e a gente não perder dinheiro. Primeiro, eu acerto com a colher para caber todo o frango, porque são 110 gramas de frango e é bastante recheio. E agora eu venho com a massa. A massa na parte de cima, eu abro em média com uns 70 gramas. Ela vai finalizar ali com 40 gramas, tá? Aí é só apertar bem as laterais, vir com uma colher e retirar o excesso. É bem simples, vai passando com a colher, apertando e vai saindo toda a massa. Agora é só levar para o forno por em média uns 25 minutos que ela já fica pronta. Essa não precisa pré-assar, só levar a 200 graus que vai assar rapidão. Enquanto a empadinha está assando, uma pausa para a janta, arroz e moela cozida de frango, bom demais. Galera, e saiu mais um pedido. Acabei de jantar, já vamos preparar aqui dois bolinhos de 250 gramas de morango com creme de ninho. Ficou prontos os pedidos, dois bolinhos de brigadeiro com morango. Aqui é um combo empada, olha só essa empadinha. Bolinho e refrigerante de 250 ml. Vou sair com mais dois pedidos agora para entrega. Cheguei na entrega e mais um pedido aí, é um pedidão da doceria. Quatro bolinhos. E os bolinhos já estão prontos. Olha só que bonito, adesivo da doceria. Quatro bolinhos de 250 gramas aí, ó. Bora entregar. Bora para o sabadão, outro dia de rotina. Fala galera, bom dia. Hoje é sabadão, ontem foi sexta-feira. Gravei a rotina para vocês. Hoje eu fui treinar de manhã em Maringá Jiu Jitsu e já cheguei. A gente já almoçou e eu estou aqui com o recebido da Maring Portes que eu vou mostrar para vocês agora. E daqui a pouco a gente vai fazer um pouco de produção e às seis horas vamos abrir o delivery. Vou gravar esse dia para vocês, essa rotina de um sábado aqui. A sexta-feira e o sábado, né? E vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda-feira. Então, vou mostrar o recebido para vocês. Gente, é o recebido da Maring Portes. Eles trabalham com perfumes importados, fazem encomendas, e tem produtos à pronta entrega também. Vou mostrar para vocês o meu perfume e o da Dani. Olha só, veio até um bilhetinho aqui, ó. Registre esse momento e compartilhe com a gente. Maring Portes. Os produtos são muito bons. Perfumes, uma das melhores marcas de inspiração de produtos importados, né? De perfumes importados. Então, olha aqui. Vocês já podem ver, ó. Pela miniatura, são perfumes muito bonitos e muito cheirosos. Acabei de passar aqui, ó. Esse daqui é o meu. Estava querendo faz tempo esse perfume. Vocês podem ver que ele é um tamanho menor, né? Acho que se eu não me engano é 25ml. Mas aí que tá. É um preço acessível e você pode ter de um a dois a três, quantos você quiser aí. E ter uma fragrância de cada um, né? Cada produto importado aí. Esse daqui foi o que eu comprei para a Dani no dia dos namorados. Já tá até acabando. A gente sabe que perfume importado é caro. Então, compensa investir nessas miniaturas que é uma ótima opção aí, ó. Essa Brand Collection e a Dream Brand Collection. Essas daqui são as caixinhas. E eles fazem envio para todo o Brasil através da Shopee. Eu vou deixar o link deles da Shopee aí embaixo. É frete grátis. Fazem até em seis vezes no cartão, se eu não me engano. Só você clicar e dar uma olhada no preço lá que é bem acessível e tem várias fragrâncias. Galera, depois do almoço ali, gravei para vocês o recebido. A gente vai lá no pastel agora, comer um pastel ali no centro da cidade. Emelizinha já tá pronta, a Dani tá se arrumando. E quando a gente voltar, vamos abrir o delivery, né? E fazer um brownie, que é o que tá faltando. Olha só como que tá linda a minha princesa. Dá oi, filha. Tá com soninho. E vai lá comer um pastel, né? Vamos? Então vamos. Já estamos em casa. Bora preparar o brownie. Daqui a pouco a gente já tá abrindo o aplicativo. Galera, tô fazendo a receita de brownie. Temos uma receita de brownie aqui no canal, que é a receita da Dani. A partir da receita da Dani, eu aprimorei e fiz do meu jeito, que eu achei que fica mais fácil pra mim. E se vocês quiserem essa receita, eu posso estar trazendo aqui no canal pra vocês. Aí eu já tô finalizando a massa e vou levar pra assar por em média aí uns 20 minutos, né? Por 200 graus. Eu coloco na temperatura mais alta que ele assa mais rápido, mas tem que ficar de olho. Galera, o brownie já tá quase pronto. Abrimos o aplicativo e já saíram dois pedidos. Dois bolinhos de brigadeiro com morango e uma panqueca de frango cremoso. Galera, acabou de sair mais uma panqueca e uma Coca-Cola 2 litros pelo iFood. As duas panquecas já estão assando. O brownie já tá pronto também. E vamos preparar dois bolinhos. Olha o resultado desse brownie, galera. Tá aqui esfriando. Depois eu vou cortar um pedaço pra vocês verem. Enquanto as panquecas estão assando, eu vou entregar esse bolinho, que é aqui perto. Ó, dois bolinhos de brigadeiro de morango que saíram pelo iFood. Mais ou menos 10 minutos, tempo da entrega. É o tempo das panquecas ficarem prontas. Acabei de chegar na entrega e as panquecas já estão prontas. Só embalar pra gente entregar. Duas panquecas de frango cremoso. Uma é só panqueca, só marmita ali de duas panquecas médias. E essa aqui que saiu pelo iFood é um combo de arroz com panqueca. E uma Coca-Cola 2 litros. Então agora é só embalar. Acabou de sair mais dois pedidos. São seis bolinhos de brigadeiro com morango. Quatro de 250 e dois de 200 gramas. Um cone de brigadeiro branco e uma Coca-Cola 2 litros. Galera, como saiu seis bolinhos, acabou o creme de ninho. Então tava batendo uma receita aí. Mais ou menos rapidinho aí. Cinco minutos a gente faz um creme de ninho. Só faltou o creme de ninho pra parte de cima. Já deixei os morangos cortados pra enfeitar, né? E olha o resultado do creme de ninho. Bem consistente, bem firme. Fica bom demais. Aí eu tenho uma receita que é um creme de leite. Um leite condensado, uma colher de amostabe e oito colheres de leite. Já finalizei os bolinhos com o creme de ninho na parte de cima. Coloquei os morangos pra decorar, né? E olha só o resultado. 4 de 250 gramas, 2 de 200 gramas e um cone trufado. Agora é só embalar pra sair pra entrega com esses dois pedidos. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da rotina. Vendemos 16 bolinhos no pote em dois dias, sexta e sábado. Isso mostra que bolinho é um dos produtos que mais vende. Ainda mais esse sabor de brigadeiro com morango. Faça no seu delivery que eu garanto que vai ser sucesso. Não importa se é massa branca ou preta. Eu acho que visualmente a massa branca fica mais bonita. Mas a massa preta fica mais saborosa. Façam um teste aí e usem o brigadeiro branco também. Que eu acho que dá um sabor a mais. E nesses dois dias a gente faturou em média 176 reais. Vendendo os bolinhos no pote. Mais os outros pedidos, né? Que teve aí. Mas baseando pelos bolinhos, o de 250 a gente vende a 11 reais. E o de 200 gramas a gente vende a 10 reais. Então dá uma imédia aí de 180 reais, 176 reais faturados. Eu tirei uma palavra do dia aqui que tocou bastante meu coração. Antes de eu iniciar aqui e gravar pra vocês, eu pedi uma direção pra Deus e Deus me deu essa palavra. Essa palavra tocou no meu coração. Porque às vezes nós se deparamos com situações que a gente não sabe pra onde prosseguir. E essa palavra traz um conforto que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então a promessa que Ele tem na minha vida, Ele vai cumprir. E isso é um sinal pra mim seguir adiante e não desistir todos os dias. Porque falar pra vocês é difícil, a gente pensa em desistir. Mas nós não podemos desistir. Você que está aí me ouvindo, não desista. Deus é com você. Todas as promessas que Ele fez pra você, Ele vai cumprir. Ele tá passando aqui pra te lembrar que não é pra você desistir. É pra você seguir adiante que você é um vencedor. E você só tem a vencer. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e que você rompa barreiras aí e vença em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ative os sininhos pra receber as notificações. Me sigam na rede vizinha, o link tá aí na descrição. E até mais, galera. Tchau, tchau.